Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sra. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, Portugal tem-se afirmado cada vez mais como um país atlântico e se o Triângulo Marítimo Português, continente Madeira e Açores, constitui 48% da totalidade das águas marinhas sob jurisdição dos Estados Membros da União Europeia, a realidade é que a futura extensão da plataforma continental para além das 200 milhas náuticas tornará o nosso país ainda mais atlântico. Daí a importância de apostarmos estrategicamente no oceano pela relevância e o papel central que pode e deverá ter nos próximos anos. E a Estratégia Nacional para o Mar, que apresenta a visão, os objetivos e as áreas de intervenção até 2030, será sem dúvida um importante instrumento para a definição da nossa ação nos próximos anos. Ora, considerando a dimensão marítima das Associações Autónomas, bem como o potencial das duas regiões em termos de investigação científica e de cartografia do mar profundo, que são fundamentais para o conhecimento do oceano, eu questiono como serão salvaguardadas as especificidades dos Açores e da Madeira nesta Estratégia Nacional. Além desta Estratégia Nacional, nós também temos assistido e eu gostaria de lhe questionar sobre o novo futuro, o novo fundo de capital de risco, o Portugal Blue. É sem dúvida um instrumento financeiro muito importante para apoiar novos negócios na área da economia do mar e como o senhor ministro bem sabe, os Açores têm feito uma forte aposta neste setor, na economia do mar, com o desenvolvimento de um conjunto de instrumentos para potenciar startups neste setor, criando apoio aos investimentos produtivos, à inovação, bem como benefícios fiscais. E a minha questão é se este novo instrumento financeiro irá abranger também os Açores, nomeadamente apoiando as nossas empresas açorianas. Muito obrigada.